Pessoal, boa tarde. O colega pediu aqui para fazer mais um vídeo sobre esse equipamento. Lembrando que sempre quando está esse nome Voyager, não é da Voyager, ele é da TYT. Ela distribui com o nome Voyager através do Paraguai, que lá não entra o nome TYT. Então, na verdade, esse rádio aqui é o TYT8600. O Voyager é só o nome do distribuidor na América do Sul. Vocês podem colocar no YouTube aí, TYT8600, que vocês vão ver. É o mesmo rádio, muda só aqui onde está escrito. Vamos lá. É um rádio dual band, compacto, 25 watts, 136174, 400, 480. Tem todo o subtom, encoder, decoder, enfim, todos os recursos. Esse rádio aqui é muito bem aprovado. Porque esse rádio aqui, ele tem a especificação, né, de... É o que eles chamam de a prova d'água, né? É o IP67, waterproof, tá? Que, na verdade, não é a prova d'água. É um rádio que, para quem tem uma lancha ou embarcação, Se cair água nele, ele não vai danificar. E veja aqui, o PTT dele é rosqueado. Todo rádio deveria ser assim, uma borracha de proteção. Ele é todo marinizado. É um rádio que ele é todo feito de borracha na frente, Para evitar algum tipo de contato com a água. Aqui, ó, IP64. Olha o PTT desse rádio. Os comandos todos pelo PTT. Um PTT todo robusto. Você comanda tudo aqui, troca de um VFO para outro, memória. Troca tudo aqui pelo PTT, tá? Então é um rádio dual band, para quem não... Ah, não quero gastar muito dinheiro. Quero ter um rádio dual band, Que vai fazer o trabalho bem feito. É esse rádio aqui, né? Ah, mas ele não tem 50 watts. Amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aqui, raramente, eu com 5 watts de potência. É muito difícil eu usar 50. Eu estou sempre utilizando 5, 15, no máximo 25 watts de potência, tá? Rádio bonito. Então, ó, essa aqui é a repetidura... Repetidura aqui da baixada, 7380, com subtom. Esse aqui é o priminho dele, o TYT Tribanda VU220, Que depois eu vou falar mais sobre ele. Veio com os 3 displays. Maravilhoso, sou fã de carteirinha da TYT. Então, o cara não quer gastar muita grana. Quer comprar um rádio dual, bom pra caramba. Que vai falar com todo mundo. Tem um áudio de transmissão, um áudio de recepção espetacular. Não esquenta. Entendeu? É esse aqui. Não tem outro. Ok? Então, eu recomendo esse rádio. Por todos esses motivos. Primeiro, a TYT fala por tudo. Segundo, o acabamento dele, todo marinizado, PTT rosqueado. Ele é todo feito pra durar. Um radinho feito pra durar. Os botões duram, o acabamento. Eu sou muito rigoroso em relação a isso aqui. O acabamento físico do equipamento. Olha que PTT. Então, já é um bom tempo que eu mexo com esse rádio. Eu adoro ele. Tá? Então, quero botar um rádio dual band na base. Pode botar esse aqui. Tá? É um WCP Nova Iguaçu. Tem alguém que é P por aí? Chamou, chegou. Tá um radinho danado. Um áudio muito bom. A recepção dele é incrível. Quando você liga esse rádio pela primeira vez. Você escuta o áudio dele. Você se surpreende com a qualidade da recepção do equipamento. Entendeu? Então, eu recomendo esse rádio. Lembrando, mais uma vez. O que que tá escrito aqui? Voyage VR8600. Não é... A Voyage... Não existe o fabricante Voyage. Tá? A Voyage é um representante. Todos os rádios que entram pelo Paraguai. Ou entram na América do Sul. Da TYT. Eles entram com o nome de Voyage. Tá? Então, vocês podem colocar no YouTube lá. TYT8600. Vocês vão ver lá. Inclusive, vão ver muito vídeo americano dele. Tá? Muito pessoal dos Estados Unidos que adora esse rádio. Falou? Eu acho que eu tentei fazer um vídeo rápido. Básico. Pra eu poder orientar o colega em relação a esse equipamento. Que ele me perguntou o que que eu acho. E eu adoro esse rádio. Ok? Um abraço, galera. Um abraço, galera.